Adjetivo, página número 9. Então, coloco aqui, ponto número 3, ponto número 3, o adjetivo. Bom, primeiro ponto, conceito. Qual é o conceito, professor, a respeito do adjetivo? O conceito é o seguinte, letra A é uma palavra variável, letra B, o adjetivo refere-se a um substantivo, letra C, o adjetivo expressa, expressa, característica. Então, é uma palavra variável, refere-se a um substantivo e expressa, característica, expressa, característica, beleza. Agora, agora, preste atenção aqui, eu vou colocar aqui exemplos, até para que eu possa mostrar que tudo depende do contexto. Eu vou comparar as duas classes que vimos até agora, substantivos e adjetivos. Então, exemplo número 1, a jovem funcionária, a jovem funcionária, chegou. Exemplo número 2, a jovem discreta, a jovem discreta, chegou. Exemplo 1, a jovem funcionária, chegou. Exemplo 2, a jovem discreta, chegou. Exemplo número 3, é o caso do bendito, é o caso do bendito, assento. É o caso do bendito, assento. Então, vamos lá, destaca jovem, destaca funcionária, destaca jovem, destaca discreta, depois bendito, depois assento. A jovem funcionária chegou, a jovem discreta chegou, é o caso do bendito, assento. Vamos agora pensar, sem decorar. Nós sabemos que o substantivo é qualquer palavra marcada, determinada, ou que determinada poderia estar por um artigo, pronome, numeral ou até o adjetivo. Mas quem marca o substantivo é o artigo. Então, quando eu tenho aqui, a jovem funcionária chegou e a jovem discreta chegou, eu tenho o artigo A. Eu sei que esse A vai marcar alguém, ou ele vai marcar jovem, ou ele vai marcar funcionária. Agora, quem que ele vai marcar? Sempre a palavra mais importante. Será o substantivo. A palavra que for mais importante será o teu substantivo. Então, pela ordem de importância, eu tenho dever se o A marca jovem ou marca funcionária. Pela ordem de importância, eu tenho dever se o A marca jovem ou marca discreta. Porque o substantivo é substancial, é a substância da frase. Sem decorar. Em, a jovem funcionária chegou, o A marca jovem ou a marca funcionária? Isso, o A marca funcionária. É mais importante que eu saiba que a funcionária chegou, então a funcionária é o teu substantivo e jovem funciona como adjetivo. A jovem discreta chegou. E agora? O A marca jovem ou marca discreta? Isso, agora marca jovem. A jovem chegou é o mais importante. Jovem é o teu substantivo e discreta é o teu adjetivo. Só, mas como é que eu decoro isso? Não há como decorar. Eu tenho de entender. Eu tenho que saber quem que o A está marcando o artigo pela importância na frase. É o caso do bendito acento. Vem comigo. Do é D mais O. Tem artigo aqui. A pergunta é, o artigo O marca bendito ou marca acento? É o caso do bendito ou é o caso do acento? Isso, é o caso do acento. Marca acento. Acento é o teu substantivo e bendito é o teu adjetivo. Então está aí. Decorar eu não vou. Excelente. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto ali é, como identificar um adjetivo isolado? Vamos colocar. Como identificar um adjetivo isolado? Como assim, professor? É que assim, no contexto, nota que tudo depende do contexto aqui. Mas se não houver contexto, como é que funciona quando não há contexto? Funciona assim, ó. Quando realmente eu tiver um adjetivo, o adjetivo aceita o acréscimo, aceita o acréscimo do sufixo mente. Adjetivo aceita o acréscimo do sufixo mente. Ok? Então, se for adjetivo, aceita o acréscimo do sufixo mente. Professor, como assim aceita o acréscimo do sufixo mente? Vamos lá. Eu coloco a palavra leal, tá certo? Eu coloco também a palavra lindo. Eu coloco também a palavra beleza. Deixa eu deixar um espacinho um pouco maior aqui, para que não haja problemas. Então, leal, depois lindo, depois eu coloco a palavra beleza. Eu coloco a palavra rápido, tá? E eu coloco a palavra rapidez. Rapidez. Vamos lá. Quando for realmente um adjetivo, ele vai aceitar o acréscimo do sufixo mente. Adjetivo aceita o acréscimo do sufixo mente. Então, leal, a minha pergunta é, será que aceita ou não o acréscimo do sufixo mente? Lindo, será que aceita ou não o acréscimo do sufixo mente? Beleza, será que aceita ou não o acréscimo do sufixo mente? Lindo, rápido, será que aceita ou não o acréscimo do sufixo mente? E rapidez, será que aceita ou não o acréscimo do sufixo mente? Olha só. Leal, aceita sim o acréscimo do sufixo mente? E eu formo, observa, eu formo, observa, lealmente. O que significa? Significa que leal é um adjetivo, mas a palavra formada por meio do sufixo mente, lealmente, é um advérbio. Lindo mais mente, aceita? Aceita. Lindo mais mente dá lindamente. Lindamente. O que significa? Significa que o lindo é o adjetivo, lindo, e a palavra formada que é lindamente é um advérbio. A única mudança que eu posso fazer está aqui, porque na verdade, qual é a verdade aqui? A palavra mente veio literalmente de mente. Então, quando eu acrescento a palavra mente, a origem dela é o sufixo nominal, feminino. Eu concordo, leal, lealmente, não tem concordância em leal, agora lindo tem. A mente não é feminino? Então, lindamente. Eu transformo a palavra no feminino, lindamente. A única mudança que eu posso fazer. Tranquilo, tranquilamente, lentolentamente. Essa é a mudança. Depois, beleza. Belezamente não existe. Então, o que significa? Que beleza não é um adjetivo. Beleza é um substantivo. Até já vimos, é um substantivo abstrato. Rapidô, aceita rapidamente. Então, aceitou o acréscimo do sufixo mente, sim, rapidamente. Significa que rápido é um adjetivo e a palavra formada rapidamente é um advérbio. Rapidez, rapidezmente, tem como não, não aceita. Então, rapidez é um substantivo. Então, é interessante também saber que é um adjetivo de origem. Isso aqui, é adjetivo de origem. Sempre dá certo, sim. Há uma palavra que não fica bem, mas pode, que é bonito, que dá bonitamente. É adjetivo bonito e dá bonitamente. Nós não estamos habituados a usar, mas dá, sim, bonitamente. Aí, claro, há um exercício ali na nossa página, né? Página número 9, para que façamos, enfim. Só para treinar essa questão do adjetivo isolado. Beleza. Agora, vamos ao próximo tópico, que é alguns pontos interessantes a respeito do adjetivo. Então, eu já vou apagar aqui para que possamos colocar pontos interessantes a respeito do adjetivo. Eu vou numerar ali, um, dois, três, quatro, cinco e assim vai, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Vamos, então, analisar pontos importantes a respeito dos adjetivos, tá? Então, aqui, nós temos, vamos analisar aqui pontos importantes. Primeiro ponto, adjetivos uniformes. São aqueles adjetivos que não há uma mudança em relação ao gênero. Por exemplo, quando eu coloco feliz. João está feliz, Maria está feliz. Por exemplo, quando eu coloco alegre. João está alegre, Maria está alegre. Então, uniformes eu não mudo em relação ao gênero. Contente, não importa. João está contente, Maria está contente. Adjetivos biformes são aqueles que têm duas formas. Uniformes, uma forma só. Biformes, duas formas. Por exemplo, lindo, por exemplo, bonito. Aqui, eu terei duas formas. Lindo, da, linda. Bonito, da, bonita. Então, aqui, ele é biforme. São duas formas. Lindo, linda, bonito, bonita. Depois, adjetivos pátrios ou gentílicos. Bom, aqui já cai. Importante, então, que saibamos. Primeiro ponto. O que é adjetivo pátrio ou gentílico? Quem nasce em? Relativo a. Claro, aí é o seguinte, por exemplo. Ah, quem nasce em São Paulo, Estado, é o quê? É paulista. Beleza. Então, qualquer coisa relativa a São Paulo, eu posso falar qualquer coisa paulista. Time paulista, por exemplo. Tá? Então, não é somente a pessoa. Fica, vira um adjetivo. Ele é um adjetivo pátrio, mas relacionado a São Paulo. Ok? Ah, quem nasce, sei lá, no Rio de Janeiro, é o quê? Fluminense, o Estado. Já vou falar aqui Estado e Cidade, né? Fluminense. Relativo ao Rio de Janeiro, também será Fluminense. Então, mas antes de eu falar aqui uma coisa importante. Adjetivos pátrios ou gentílicos, tá? São duas regras que eu tenho de saber. Primeira regra, sempre letra minúscula. Letra minúscula. Sempre. E segunda regra, se o adjetivo for composto obrigatoriamente a hífen, 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 obrigatório, obrigatório. Se o adjetivo for composto, composto. O que é composto em português? É assim, simples em português é um. Composto em português é dois ou mais. Então, a partir de hoje, sempre que eu escutar simples em português é um, composto é dois ou mais. 99% dos casos composto dois. Então, se for o gentílico composto, há o hífen. Senhor, explica aí. Vamos colocar. Por exemplo, quem nasce em Porto Alegre, quem nasce em São Paulo ou qualquer coisa relativa a São Paulo, quem nasce no Rio de Janeiro ou qualquer coisa relativa ao Rio de Janeiro. Então, aqui, observa só. Porto Alegre, eu escrevo com letra maiúscula e sem hífen. Agora, quem nasce em Porto Alegre é Porto Alegrense, Porto Alegrense, com letra minúscula e com hífen porque é composto. Ó, letra minúscula, Porto Alegrense e com hífen porque é composto. Quem nasce em São Paulo, quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. Então, quem nasce na cidade de São Paulo, paulistano. Vamos colocar aqui, cidade. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Paulista em relação ao estado. Claro que aí tem aquele joguinho. Se a pessoa nasceu na cidade, é paulistana, a pessoa é paulistana em relação à cidade e paulista em relação ao estado. Questão lógica. Rio de Janeiro, ó, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Então, carioca, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. E aí é fluminense em relação ao estado. Então, carioca ou fluminense. Agora, olha só, observa só. Aqui é só letra minúscula, paulistano, paulista, carioca, fluminense. Letra minúscula. O gentílico. América do Sul. Quem nasce na América, vou colocar aqui, ó. Quem nasce na América do Sul. Então, observa. Letra maiúscula aqui no A e no Sul e sem hífen. Quem nasce na América do Sul é o quê? Sul-americano. Letra minúscula e com hífen. Está aqui. Ah, senhor, mas o campeonato sul-americano. Não, daí é o nome do campeonato. Daí se coloca a letra minúscula e o nome. Campeonato paulista, aí é o nome do campeonato. Diferente. Muito bem. Valeu aqui, então, gentílico. Sempre letra minúscula. Se for composto, sempre com hífen. Sempre com hífen. Então, de mundo, o adjetivo de mundo é mundial. O adjetivo de escola, escola é escolar. Escolar. O adjetivo de mente é mental. O adjetivo de mente é mental.